Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou contar oito produtos que mudaram a minha vida. Esse tema desse vídeo, na verdade, surgiu de uma tag lá no Instagram que uma amiga minha de lá, a Nanda, criou e ela me desafiou pra fazer essa tag, pra responder essa tag. E eu achei que seria um conteúdo interessante aqui pro YouTube também, então pensei, vou unir as duas coisas e vou responder a tag, porém vou responder a tag no YouTube. Então, cá estou pra dizer oito produtos ou categorias de produtos, eu me dei essa liberdade poética de mudar um pouquinho, que mudaram a minha vida e o que eu levei em consideração pra escolher esses produtos foram produtos que realmente transformaram a minha pele e produtos que, de certa forma, facilitaram muito a minha vida, a minha rotina. Então, eu escolhi produtos baseados nesses dois quesitos. Já tô com todos eles separados aqui, então se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, clica aqui embaixo, ó, no botãozinho de se inscrever e ativa a notificação também, clicando no sininho, assim você não perde nenhum conteúdo do canal. Já deixa seu curtir, conta pra mim nos comentários, eu quero saber quais foram os oito produtos que mudaram a sua vida. Se você não lembrar de oito, pode falar de dois, de um, de cinco, fala pra mim qual foi aquele produto que transformou a sua pele, que transformou a sua rotina, porque eu quero conhecer ele. E agora vem saber quais foram os oito produtos que mudaram a minha vida. Então, eu vou começar falando de dois produtos que facilitaram muito a minha rotina. O primeiro dele, na verdade, é uma categoria de produto, que é o Cleansing Oil, né, o óleo de limpeza. Essa categoria de produto, eu não posso dizer que ele mudou a minha vida, mas ele é um produto que facilitou demais a minha rotina, tá? O óleo de limpeza, eu tenho vídeo sobre os óleos de limpeza, sobre o método de dupla limpeza. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima pra você assistir. Ele facilitou demais a minha vida, ele melhorou a qualidade da minha pele na questão da limpeza dos poros, de formação de cravos. Então, é um produto que realmente, pra mim, é uma super mão na roda. Eu uso praticamente todos os dias. Então, por isso que o Cleansing Oil, o óleo de limpeza, ele tá aqui como um produto que mudou a minha vida. Segundo produto que também fez uma super diferença na minha rotina, facilitou demais a minha vida. Não vou dizer que mudou a minha vida, mas facilitou a beça. Tanto que eu uso esse produto há cinco anos, todo santo dia. E eu acho que eu nunca passei, sei lá, mais de dois dias sem usar esse produto. Que é a Fóreo. Essa daqui é a minha Fóreo 1. É a primeira que eu tive. Ele está até combinando com o cenário, que está combinando comigo. Está tudo cinza aqui hoje. Essa daqui foi a primeira que eu comprei, tá? Eu comprei ela em 2015, logo que surgiu a Fóreo aqui no Brasil. Eu acho que eles chegaram aqui em 2015, mesmo em 2014. De cabeça eu não lembro. Mas logo que eu vi na Sephora, eu fiquei louco. E acabei comprando. E desde então, eu uso todo dia, duas vezes por dia. Eu já tenho as mais modernas, né? A Fóreo 2, a Fóreo 3. Mas essa daqui, ela ainda funciona perfeitamente. Ela está carregada, ó. Ela está perfeita. Então, é um produto que facilitou demais a minha rotina, porque transformou a limpeza da minha pele, aquela limpeza diária, numa coisa muito mais prazerosa e muito mais eficiente também, porque ele limpa a pele bem mais profundamente. Ajudou também no controle de cravinhos, principalmente aqui no centro da face, que é onde eu tenho a pele mais problemática, mais oleosa. Então, ele é um produto que facilitou tanto a minha vida, que também está nessa lista. Agora, eu vou entrar nos produtos que, de fato, eu posso dizer que esses sim foram divisores de água na minha vida de cuidados com a pele. O primeiro deles, eu acho que o mais antigo, é o meu Vitanol, tá? O ácido retinóico. Esse produto, ele é um medicamento que tem como princípio ativo a tretinoína, que é o ácido retinóico. Eu tenho uma playlist só falando sobre o Vitanol, só falando sobre o ácido retinóico, que é o meu tratamento anti-idade, assim, o principal. Eu vou deixar essa playlist linkada aqui em cima. Nunca lembro se é aqui ou aqui. Mas eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir, porque esse tratamento, ele é fantástico, gente. Ele é um medicamento que precisa de prescrição. Então, você vai ter que conversar com o seu dermatologista. Ele vai avaliar a sua pele, ver se é o caso de você fazer o tratamento com ele. E aí, vai dizer se você pode usar ou não. Eu uso desde a adolescência. Eu comecei a usar esse produto pra tratamento de acne. Eu tinha acne quando eu era adolescente. Não era nada, assim, surreal. Era uma acne grau 2, talvez. Eu sempre tinha ali 2, 3 espinhas no rosto. E não saía por nada nesse mundo. Ficava usando um monte de coisa. Elas sempre estavam ali. E o tratamento com o Vitanol realmente foi esse divisor de águas. Porque eu consegui me livrar da acne. Hoje em dia eu tenho uma espinha bem esporádica. De vez em quando aparece uma. Mas é uma coisa super normal. E com certeza o Vitanol, ele teve um papel super importante nisso. Hoje eu continuo usando, mas pra outro tipo de benefício o Vitanol. Ele é um super, um potente renovador celular. Então ele faz estímulos de colágeno na nossa pele. E eu uso ele com a proposta de ser um anti-idade. Então é um produto que eu uso há mais de 15 anos. E é óbvio que ele tem que estar nessa lista de 8 produtos que mudaram a minha vida. O próximo produto também é um medicamento. Ele não é um medicamento controlado. É um medicamento de venda livre. Que é o Azelan. O Azelan, ele é um medicamento que tem como princípio ativo o ácido azelaico. E ele tem também uma série de benefícios. O Azelan é indicado pra tratamento de melasma. Pra tratamento de rosácea. No meu caso, ele foi um tratamento coadjuvante no tratamento da acne. Então eu usava o Azelan de dia e usava o Vitanol à noite. E ele também tem uma ação muito interessante na oleosidade e nos poros e nos cravos também. Então ele é um produto que deixa a minha pele super equilibrada, super bonita. Geralmente quando eu tô assim naquele pico do verão que tá muito calor. Que a pele fica completamente desregulada. Fica mais oleosa. Eu ponho o Azelan de volta na minha rotina. E ele dá essa controlada ali na produção sebácea. Na formação de cravinhos. E aí eu consigo controlar todas essas questões. Então ele é um tratamento que eu amo também. E também tá na lista dos produtos que mudaram a minha vida. O próximo produto dessa lista é um protetor solar. Foi o primeiro protetor solar asiático que eu tive contato. E esse sim eu posso dizer que também foi um super divisor de águas na minha vida. Porque antes desse produto que é o Biore, o Biore Milk da embalagem azulzinha. Ele foi o primeiro protetor asiático que eu usei na minha vida. Eu gosto muito dele até hoje. Antes desse protetor eu usava protetor solar porque eu tinha que usar. Então eu botava na minha cabeça. Eu tenho que usar protetor solar. Não tem jeito. Vamos passar. E acabou. E depois que eu comecei a usar esse produto. Já mudou pra... Eu vou usar esse protetor solar porque eu amo esse protetor. E porque ele deixa a minha pele linda. Ele controla os meus poros. Ele controla a minha oleosidade. Então eu tive esse antes e depois. Antes do Biore eu usava o protetor por uma simples obrigação. E depois eu comecei a usar porque ele deixava a minha pele super bonita, super equilibrada. Então eu tinha prazer em aplicar o protetor solar. Então é óbvio que ele tinha que estar nessa lista também. O sexto produto também é uma categoria de produto que são os hidratantes. Sim gente, hidratante. Parece super alimentar. Mas eu fui aquele adolescente que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. E eu achava que por eu ter a pele oleosa eu não precisava hidratar a minha pele. Então o hidratante pra mim... Eu nem fazia questão. Eu usava produtos muito secativos. Então eram sabonetes bem adstringentes. Eram tônicos super alcoólicos, super adstringentes. Tudo pra secar, secar, secar bastante a pele. E eu não usava hidratante. E depois que eu comecei a incluir o hidratante na minha rotina. A minha pele mudou muito, assim, absurdamente. Inclusive o meu tratamento com o Vitanol ficou muito mais tolerável. Eu senti muito menos efeitos colaterais. Que são comuns do uso do Vitanol. Como ressecamento, vermelhidão, descamação da pele. Todos esses efeitos foram muito mais brandos depois que eu comecei a hidratar a minha pele. Então sim, o hidratante, ele é também um divisor de águas na minha rotina, na minha pele. Porque antigamente eu achava que eu não precisava usar. E depois que eu comecei a usar, eu virei a louca do hidratante. E eu hidrato a minha pele todo santo dia. E eu passo dois, três, quatro produtos hidratantes. E eu não sei o momento de parar. Então o hidratante é um produto que mudou a minha vida. O penúltimo produto é o ácido glicólico. O ácido glicólico mudou a minha pele também. É um produto, é um tipo de ácido que deixa a minha pele muito bonita. Eu acho ele um ácido muito embelezador da pele, sabe? Ele promove uma desfaliação química que deixa a nossa pele mais viçosa. Diminui as linhas finas. Dá uma clareada ali de leve nas manchinhas. Controla os poros também. Desobstrui os poros. Então, de todos os ácidos que eu uso, que não são poucos, o glicólico eu acho que ele é o mais embelezador, sabe? Eu gosto muito do efeito de pele saudável, de pele bem cuidada que ele deixa. E eu sou fã de carteirinha de ácido glicólico. Tem ácido glicólico todos os dias na minha rotina. Seja na rotina noturna, seja na rotina diurna. Ele tá lá presente. Então, eu já tenho vários vídeos de ácido glicólico aqui no canal, com resenha de produto ou vídeo falando sobre o ativo mesmo. Então, só dá uma pesquisada aí pra você conhecer um pouquinho mais. E com certeza ele é um produto, é uma categoria de produto que também mudou a minha vida. E o último produto, que também vai ser uma categoria, gente, me perdoem, mas assim, eu não conseguia escolher um produto específico. Então, eu fui mais genérico e peguei a categoria de produto. É a vitamina C. A vitamina C também é um produto que entrou na minha rotina pra nunca mais sair. É o meu antioxidante favorito. Existem vários outros incríveis, né? Resveratrol, vitamina E, niacinamida. Mas eu sou super fã da vitamina C. Eu acho que ela traz uma luminosidade pra pele. Também deixa a pele com aquele ar de pele saudável. De pele bem cuidada. De pele de gente que não tem preocupação na vida. De gente que não tem boleto vencido pra pagar. É aquela pele linda. Então, a vitamina C, ela também é um produto que... Eu não vou dizer que ela mudou a minha vida. Mas, pra mim, também é... Hoje em dia, também é um produto indispensável. Também é um produto... É uma categoria que sempre tá presente na minha rotina. Eu uso vitamina C praticamente todos os dias. Então, eu resolvi colocar ela nessa lista também. Então, esses foram os meus oito produtos barra categorias de produtos. Que mudaram a minha rotina. Que fizeram a diferença na minha rotina e na minha pele. Eu quero saber de você quais foram os seus. Então, conta pra mim aqui embaixo. Não precisam ser oito produtos, tá? Porque eu sei que é difícil. Eu quebrei a cabeça aqui pra pensar nesses produtos. Então, se você quiser me contar de dois, de três. Fica à vontade. Conta aqui pra mim. Não deixa de se inscrever no canal. E não deixa de me seguir no Instagram também. Eu vou deixar o meu arroba aqui em cima. É o arroba pra ti que beleza. Vai lá, me segue. Manda um oi pra mim no inbox. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. 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 Um beijo grande.